O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, comentou sobre a importância do programa Bolsa Família na complementação de renda e no combate à extrema pobreza. Ele ressaltou que foi feito um pente fino, um aumento no controle de quem recebe o benefício. 4 milhões e 400 mil pessoas que não cumpriam os critérios básicos pararam de receber a Bolsa. Outras 3 milhões e 600 mil foram incluídas na lista. Com isso, a fila foi zerada. Tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, vereadores, até prefeitos, tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor. E conseguimos com isso tirar 4 milhões e 400 mil pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar ou que estavam saindo do programa. E entraram 3 milhões e 500 mil. Acabamos com a fila. O ministro também falou sobre o programa Criança Feliz. Segundo ele, estudos apontam que as crianças que são acompanhadas desde o início da vida se desenvolvem melhor. Ao crescer, elas tendem a estudar por mais tempo e conseguem uma renda maior. Além disso, geram uma economia em políticas públicas ao longo dos anos. Quanto mais cedo se investe no desenvolvimento humano, melhor é o resultado. Essa criança vai, quando os cuidados nos primeiros mil dias de vida, vai dar a essa criança um desempenho escolar muito melhor. Essa é a experiência dos estudos longitudinais. Ela vai ter uma renda melhor que a dos seus pais no futuro, vai ter mais escolaridade, uma renda melhor que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. A crise que levou refugiados venezuelanos a Roraima também foi discutida no programa. Segundo o ministro Osmar Terra, um grupo de ministros deve ir à capital Boa Vista nos próximos dias. É necessário uma ação federal. Nós vamos, vai o ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigóia, o ministro Torquato Jardim da Justiça, o ministro Raul Júlio da Defesa, vai ao nosso ministério junto. Para fazer essa avaliação, nós temos que fazer um censo, na verdade. E, enquanto isso, temos que regular, de alguma forma, a entrada das pessoas na fronteira. E, enquanto isso, temos que fazer um censo, na verdade.